Bate o bumbum na água, chacoalha a bunda, balança A rabetuda com o bumbum na água, chacoalha a bunda, balança A rabetuda com o bumbum na água, chacoalha a bunda, balança A rabetuda eu vou pro litoral e não quero saber de nada Só amar você e a sua família complicada, vem cá meu bebê Tu vai ser minha namorada, eu quero você com essa rabetuda abençoada R.D. Carnaval, ano novo, vida nova, bate o bumbum na água, chacoalha a bunda, balança A rabetuda com o bumbum na água, chacoalha a bunda, balança A rabetuda com o bumbum na água, chacoalha a bunda, balança A rabetuda chacoalha, chacoalha, balança A rabetuda chacoalha, chacoalha e balança Eu tô no litoral e não quero saber de nada Só amar você e a família complicada Vem cá meu bebê, tu vai ser minha namorada Eu quero você com essa rapeta abençoada Bate o bumbum na água, chacoalha a bunda Balança a rabituda com o bumbum na água Chacoalha a bunda, balança a rabituda com o bumbum na água Chacoalha a bunda, balança a rabituda Chacoalha, chacoalha, balança a rabituda Chacoalha, chacoalha e balança a rabituda Balança a rabetuda Balança a rabetuda